Som desativado para a música Bom dia a todos, muito bem-vindo Eu quero apresentar para vocês um novo borrifador que chegou para mim Que não é mais um borrifador daquele antigo que vocês viram Já nem está aqui em menor que dá Que eu tirei ele daqui por causa de... O guerreiro me empanhou ali onde estava pendurado, debaixo da bancada E arrumou jeito de comer Então já... Virou lixo e já tirei daqui Estou com isso aqui Vocês vão rir da minha cara aí Mas é a minha máscara que eu uso para fazer minhas aplicações E o óculos para proteger minhas vistas Bom, primeiro eu vou apresentar para vocês o borrifador, tá? O novo que chegou Esse aqui é a bateria, tá? Não vou mais ficar fazendo força manual Botei 10 metros de mangueira Já estiquei porque abaixo está lá embaixo, está o bico Já deixei lá embaixo, tá? E nós vamos preparar agora o fungicido aqui Ou seja, fala mais um pouco da máquina Eu vou experimentar Para mim vai ser um produto novo, tá? E eu já estou esperando esse produto Desde o início do ano chegar na loja lá E chega e não chega, chega e não chega Por causa desse negócio dessa pandemia Uma hora fecha a loja Outra hora abre cidade Outra hora fecha cidade Enfim Pediram para que eu deixasse na carga Durante 24 horas E foi o que eu fiz Botei ontem à tarde Assim que eu cheguei em casa E hoje Já tirei da carga Já coloquei água Já abasteci Já liguei ela Já experimentei com água Pura aqui dentro do arquidário Que deu super certo Bastante pressão Veio com a mangueira Lá na ponta Tem ajuste, né? Se eu quiser pegar a planta mais no alto Mais de longe Eu ajusto ela Ou eu abro Ou eu fecho, né? E o bico Tem um bico Ele tem redução Joga ela mais grosso E tem redução Para jogar mais espalhado Só o sereno E se eu quiser botar Dois bicos na ponta Usar como se fosse Vamos supor aqui Seria dois bicos A mangueira Dois bicos Aí vai sair dois jatos Um aqui E outro aqui Né? Isso aí seria Para quem fosse usar Na agricultura Para lá Como lavoura de café E etc, etc Que é o cultivo daquela região Mas não vem o caso Que o meu caso é orquí E eu estou com bastante coisas Floridas aqui dentro Então eu tenho que Defender elas E eu não estou afim De mais fazer força Com a outra Que a outra era na manivela Era assim Não era nem aqui Era assim É muito chato Né? Mas deu problema no bico Eu usei um ano E procuro a peça aqui Procuro ali Não achei Eu encomendei essa daqui Chegou E agora veio Para suprir minhas necessidades Tá? Já completei Já botei água aqui dentro Tá? Já com água Então tem água pura Então pode colocar a mão E eu vou fazer uma medida Agora Desse fungicida aqui Que é o Antracol Tá? Eu ganhei Um pouquinho desse fungicida A dosagem é uma medida Uma colher de chá Para cada litro de água Aqui eu estou com 20 litros Eu vou tentar Eu vou tentar Colocar as 20 colher aqui dentro Não sei nem se vai dar A dosagem aqui Mas vou colocar Esse produto aqui Ele é forte Muito cuidado Ele é um pouco fininho Ele não é comprado Assim em qualquer lugar Ele é preciso De uma receita Vamos dizer Receita médica Precisa de um médico veterinário Para estar olhando E o meu amigo lá tem Ele conseguiu E ele me passou Um pouquinho desse medicamento Tá bom? Então Vamos lá usar aqui Vou tentar medir aqui Para vocês verem Se eu consigo fazer uma medida aqui O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas eu peço a paciência De vocês irem para assistir E acompanhar Não tem problema Eu vou colocar menos um pouquinho Não vou colocar Essa medida Toda exata não É Tem um cheirinho meio joado Tá muito fofo Três Quatro Cinco Quatro Três Quatro Cinco Sete Oito Oito Três 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 Vamos lá. e é falar um pouquinho mais sobre a bomba quem quiser comprar seguindo aqui da região depois que eu acabar de aplicar que eu vou falar pra vocês realmente o que eu senti do pulverizador se realmente ele é bom esse aqui ele tem as alças de pendurar que foi o que tirei o gatilho daqui também eu tirei porque eu não vou se preciso então mandei tirar tudo que se incomodar que mandei tirar só agitar tá aqui vai começar mas se não vai agitar tudo isso aqui agita até embaixo tá não tá agitando só aqui em cima não não tem perigo não de não tá agitando agitando aí todinho aqui não precisa de pressão nenhuma tá porque só mesmo eu vou fechando que isso aqui eu vou deixar aqui em cima aqui guardado e vocês vão acompanhar no vídeo aí a mangueira tá lá embaixo eu vou lá onde tá a mangueira aqui ó tem um sistema para ligar eu vou ligar aqui ó eu vou lá e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.